Música 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 A ameaça acaba Oh, meu amor Oh, meu amor Meu coração te chama Oh, meu amor Oh, meu amor A ameaça acaba E os beijos Oh, meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Senão tem o seu desejo Oh, meu amor 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 Pai de uma cruz, seja o meu pé Agora eu me dou Minha nuvem Vão ter com certeza Minha nuvem Eu me dou Minha nuvem Minha nuvem Minha nuvem Meu coração pode chorar Ah, não dá pra mim Tá na minha dança com os meus brilhos Ah, não dá pra mim Não dá pra mim Se perder, você me aceita Não dá pra mim Amor do nada por você Não é apaixonada por você Se eu no quarto não me deixe Sobreviver nos temporais E essa paixão é incrível Amor do nada por você Tenho tentado te esquecer Amor do nada por você 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 Eu apaixonava por você Sem outra porta ou outra vez Sobrevendo aos temporais Essa paixina é a brilhante Eu apaixonava por você Meu Deus, mas tenta te ver Mas tem minhas trevas pra sonhar Eu te espero todo dia Meu Deus, mas tenta te ver Eu tô gostando de ser Eu tô gostando de ser Eu tô gostando de ser Vem ser mais ruim Como eu fosse Fugindo da verdade Amor do mar por você Amor do mar por você Seu do porto é um do mar Sobre o que você pode E essa paixão é uma alegria Amor do mar por você 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 Mas te mostrar pra você E a noite espero todo dia O que é isso? 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 Espera a palavra, é uma noite do amor Espera a palavra, você só vai encontrar O caminho do mar